Avalução da merda Parece que eles ficam esperando começar a luta até começar a passar na frente Vou apoiar você pra frente Moço! Obrigada Vamos na faixa Vai pra cima ali assim não Vai lá Não, não na faixa Não na faixa Não na faixa Escoeira com a vida dele Escoeira com a vida dele, fica a vida pra trás Vai pra baixo na faixa dele Vai pra baixo na faixa dele Vamos vir pro braço Vamos vir Vai pra baixo Ó, não, tira a mão daí, ó Tira a mão daí no brinco dele Vai pra baixo Vai pra baixo Vai pra baixo Mão na faixa Mão na faixa Ó, vai pro meu Não abraça não, ó Abraça não Aquele braço Vai pra baixo Não tem que passar Ó, vai pra fora A minha força A minha força Vai pra baixo Me acima Tira a mão! Vai pra baixo P� pra baixo Põe pra baixo Vai pra baixo P hairy Põe pra baixo Vira, 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 vira! Adirando! Adirando, palco! Adirando, adirando! Vem a colocar a barriga pra cima! Um pato em alto, João. Deu as costas. Me trangula! Não tá entendido, não tá encaixado, queridos. Mas ele vai ganhar mais quatro pontos. Obviamente. Quatro pontos. O papai deixa muito que você saiu. Deixa eu vencer um péssimo. Pô, que merda! Próximo Paisrara. Darulio da Rua. Antes a desvídeci dos rios. Calice! 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 Calicezinha! 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 Calicezinha no meu coração! Isso é uma pergunta que ative o joguinho do Obrigado. Obrigado. Obrigado.